Olha só, Isa, como é que tá aqui, olha que árvore linda aquela ali, William, deixa eu dar, oh, William, olha só como é que ficou aqui, olha, ó, tá vendo, Isa, quando eu vim aqui brincar, olha essa árvore que lindona, ó, olha só. Eu vou te mostrar agora como é que tá o resto aqui.